Aí ó, você não passa dos 90 por hora aí no seu Eurotruque? Fica no vídeo que eu vou te ensinar como resolver isso. Sou Mateus, canal Tech2BR, e por você não gostar. E no vídeo de hoje, eu vou te ensinar aí como resolver e o problema aí... Problema não, é uma função do jogo que eles botam pra limitar até 90 por hora, tá? Aí você vem aqui em opções, ó, no seu jogo. Você vem na aba jogo, vai carregar as opções. Você vem descendo aqui, ó, tan, tan, tan. Vem aqui que vai ter, ó, limitador de velocidade, abaixo de todos os rebocos jogadores. E aí é só desativar e voltar pro seu jogo, pegar sua encomenda e... Passar dos 90 por hora. Só toma cuidado, tá? Pra não capotar o carro igual eu faço. Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Falou, galera. Like, se inscreve e segue lá no Instagram. Fui!